Vamos ver a seleção brasileira, como se comporta o futebol brasileiro. Autoriza o árbitro, mexe na bola argentina. Começa o jogo no estádio do café. Começa mais um Brasil e Argentina. Fala outra. Ali do Renato Ribeiro, que seja verdade, né? Que ele se agulhado em cima da Argentina. Tomara que ele esteja antecipando o que possa acontecer no Brasil. Vai ao ataque. Já tocou o Lucas, lá vem cruzamento. Chega a seleção brasileira. Chega forte. Olha o lançamento pra área. Tem a chance. Capricha o Ronaldinho. Bateu pro gol, lá tocou na rede pelo lado de fora. Chegou bonito, chegou forte a seleção brasileira. Mas matematicamente, independente de qualquer combinação de resultados, quem faz sete pontos garante uma das duas vagas. Aí vem a Argentina. São jogadores habilidosos e perigosos. É sempre um time argentino. Quintana. Tenta o espaço pro cruzamento. Bateu pra entrada da área. Não se posiciona bem a defesa brasileira. Riquelme tenta o chute. Insiste, a Argentina bateu. Gol! Da Argentina! Romeu, número nove. Caiu o Álvaro. Também o Brasil, outra vez pela direita. Lucas recebe. Fez a finta pelo meio, foi pro chão. A sobra ainda brasileira. Edu Tenta tocou pra trás, pra Alex, abriu o Ronaldinho Gaúcho. Bonita finta ainda, Alex, por cobertura. Gol! Gol! Um bolaço! Brasil! É do Brasil! Brasil! Alex, número 10 Que lindo gol do Alex O corte em cima do cambiaço Viu o bizarro adiantado Tocou com cobertura, gol de craque Gol de craque de Alex Botando tudo igual, deixando tudo igual Cambiaço no chão, moleiro adiantado Como se fosse uma cesta de basquete A precisão de um arremesso de basquete Meteu por cima do goleiro Saiu pro abraço Tudo igual Em Londrina, um para o Brasil, um para a Argentina 19 minutos E um gol pra passar 6 meses seguidos Um até atrás do outro, Casa Grande Verdade, Galo Eu tenho que falar do Alex Eu sou fã do futebol do Alex Eu acho que ele é um jogador que pode desequilibrar a partida Em qualquer momento São poucos os jogadores do mundo hoje Como o Alex A jogada que ele fez, o gol foi fantástico Bora, bora Vamos nessa Vamos nessa Aí o Alex Não cobra Fabiano De novo pra Alex E abrindo pra direita Lá vai Alex Rola pra direita Chega batendo o Edu Chegou cruzando Gol É do Brasil Brasil Ronaldinho Gaúcho Artilheiro isolado Lá vem bola na área Lá vem bola na área Tem que tomar cuidado com o cofreu número 2 Que entra lá pelo outro lado Lá por trás E tô vendo só dois brasileiros na marcação de 3 naquele setor Riquelme cobrou Jogou pra área Gol Da Argentina Cambiaço Número 15 Tô falando que Brasil e Argentina É terrível Mal o Brasil Virou Fez o segundo Argentina Outra falha da defesa brasileira Permitindo a cabeçada E a festa do torcedor argentino Dois para o Brasil Dois para a Argentina Riquelme na cobrança Ninguém subiu Cambiaço tocou Fábio Costa não chegou Dois Brasil Dois Argentina E só tem 22 minutos desse primeiro tempo Não tem campo Por isso que eu falei que parece a seleção de 82 Agora o Marcos Paulo apareceu no meio dos dois jogadores Pra ajudar o ataque Aí vem cruzamento de novo Bola pra área Toca Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É É É É Do Brasil 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 Rrrr Ronaldinho Gaújo Puxo de novo, aos 35 desse primeiro tempo, vibra o Luxemburgo, vibra o Candinho, vibra a comissão técnica, vibra todo o estádio, o Brasil inteiro ligado, vibrando na Globo. Já terminar esse primeiro tempo vencendo, para voltar com mais moral ainda e jogando como está, partindo para cima da Argentina, não precisa ter medo, respeita a Argentina, mas vai para cima deles e vai fazer gol. Vamos embora, vamos embora, vamos embora que está bom, lá vem o seleção brasileiro de novo, a bola rolada, Edu, a Tirson vai passar aqui na esquerda, ele faz o toque para a Tirson, lá vem cruzamento, a Tirson vai para a finta, encara a marcação, bateu direto para o gol e ela passa pelo bizarro e vai para fora. O baiano vai reclamar do posicionamento da barreira, está perto a barreira, o juiz não toma providência nenhuma, o Alex reclama e ele fica ali parado, como é que vai bater foto desse jeito? E ele manda o Alex bater, o Ronaldinho caprichou, bateu! GOOOOOOOL! É do Brasil! É do Brasil! O Ronaldinho gaúcho sai do terceiro dele, o oitavo artilheiro, finalmente saiu esse gol de falta, são 30, 40, 50 cobranças por dia, finalmente ela foi lá no ângulo, na gaveta, não deu para o bizarro, é o quarto gol brasileiro, 4 para o Brasil, 2 para a Argentina. E foi lá, meteu o efeito na bola, jogou no ângulo, olha onde ela foi. Ronaldinho gaúcho ajuda na marcação, o Riquelme sempre, ele não pode deixar de nível para cruzar, olha o toque, bola pelo meio, chegou a Sabiola, bateu na trave! Vai terminar, o juiz olhou o cronômetro, bola na área brasileira, Fábio Bidica tira de cabeça, insiste a Argentina, aí o Riquelme, vem Fabiano na marcação, domina Marcos Paulo, acabou! A ponto, centro do campo, Carlos Amarila!